Música Indicação número 45 barra 2015 Senhor Presidente, o signatário do presente, vereador Marcelo Gomes da Silva, vem com devido respeito e acatamento solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal para que o mesmo determine ao superintendente municipal de trânsito solicitando daquele órgão municipal facilitar o acesso aos usuários do comércio da Avenida Francisco Domingos da Costa no bairro Planalto, sinalizando e ampliando áreas de estacionamento naquela via pública, mais precisamente na altura da IGM Frios, sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos seis dias do mês de abril de 2015. Indicação número 46 barra 2015 O signatário do presente, vereador Marcelo Gomes da Silva, vem com devido respeito e acatamento solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal para que o mesmo determine ao setor competente da municipalidade para que providencie com urgência a roçagem de logradouros públicos no bairro Maria Luísa Soares, sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos seis dias do mês de abril de 2015. Indicação número 47 barra 2015. Sr. Presidente, o signatário do presente, vereador Marcelo Gomes da Silva, vem com devido respeito e acatamento solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal para que o mesmo determine ao setor competente da municipalidade para que providencie com urgência a roçagem de logradouros públicos no bairro Sebastião Moisés, entre outros. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos seis dias do mês de abril de 2015. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.